O Simpósio de Arte e Tecnologia, realizado na última semana, marcou os 24 anos do curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem da Unama. O evento faz parte do workshop de Ciência e Tecnologia da Amazônia, promovido pelo Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. O curso, coincidentemente, está comemorando 24 anos de existência. E a gente resolveu, então, fazer esse simpósio comemorativo também ao aniversário. E a gente está unindo exatamente no simpósio, em toda a programação, essa relação entre arte e tecnologia. No segundo dia do evento, a transmissão ao vivo garantiu que o coletivo de arte que se ex-bicho de Belém debatesse com o grupo Garrapa de São Paulo. O tema da discussão foi a relação entre arte contemporânea e tecnologia. Esses grupos, esses coletivos, trabalham também com essas novas tecnologias na produção artística. A arte contemporânea é feita de inúmeras possibilidades, com o uso de todos os recursos possíveis e imagináveis. O lápis ainda é bem-vindo, a tinta ainda é bem-vinda, mas tem essas outras possibilidades tecnológicas que ela utiliza. O Instituto de Ciências Jurídicas da Unama realizou nos dias 8, 9 e 10 de maio a primeira jornada de debates do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciências Criminais. A jornada contou com um grupo de professores, doutores e mestres que se reuniram com o objetivo de despertar o interesse dos alunos por temas atuais e abrangentes. Para isso nós temos juristas, psicólogos, sociólogos, convidamos juízes que não são do quadro da instituição, mas que também são nossos parceiros, promotores de justiça, procurador da república, para a gente tratar de uma variedade de temas de maneira mais aprofundada. Os temas foram distribuídos em painéis e receberam abordagens diferentes. Um dos painéis foi sobre crimes financeiros e intervenção penal, orientado pelos professores Helda Lisboa e Felipe Silveira. A jornada é o ponto inicial para a produção de trabalhos dos alunos do curso de Direito. Os painéis apresentados na jornada ajudarão os alunos a prepararem trabalhos referentes aos assuntos mencionados nas palestras. Os temas vão ser orientados pelos professores que discutiram os painéis e a jornada faz parte do projeto de extensão da universidade. A ideia é publicar os trabalhos. Uma jornada como essa de estudos é extremamente importante para todo o curso, tanto do ponto de vista dos docentes quanto dos discentes, dos alunos. Importante porque, de um lado, os professores têm a oportunidade de mostrar ou de debater com seus alunos os estudos que são feitos, especialmente na área de Direito Penal, de Ciências Criminais, e os alunos, por sua vez, têm a oportunidade de debater com professores da casa e professores de fora sobre esses estudos que estão sendo apresentados. Isso, de um lado, favorece o reforço da cultura jurídica e, de outro, e ao mesmo tempo, permite a participação e a abertura de um debate que para o curso sempre é muito importante. O Banco Santander promove este mês a segunda edição do Programa de Mobilidade Internacional Bolsas Ibero-Americanas. A Unama integra o programa. A universidade vai selecionar cinco alunos de graduação que irão estudar no Chile. Cada aluno receberá uma bolsa equivalente a 3 mil euros para cobrir todas as despesas com hospedagem, alimentação, transporte e outras necessidades. O período de estudo é de seis meses entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro semestre de 2013. As inscrições podem ser feitas no site da Unama até o dia 27 de maio. Os nomes dos selecionados serão divulgados também no site até o dia 30 de maio. Para o Brasil, foram reservadas 530 bolsas de estudos destinadas a estudantes universitários de 88 universidades parceiras. Across o dia 28 de maio. Tchau, tchau.